Caramba, olha a linha ali, em cima da casa a linha, velho Ah, picotou, Cássio Boa, bebê Chegaram Caramba, puxa Pega aí, Cássio, pega aí Pega aí, puxa, puxa Pega aí Boa, cara Boa, velho, aí trouxe a FIFA, velho É do Canadá, essa, hein Pô, tá surreal, Fábio? Não, eu trouxe ela pra cá, mas eu não adentro na telha Aí, velho Eu trouxe ela, porque eu cheguei na telha Aí, galera, ó É o Canadá, meu amor Não, não é não, hein, velho O Canadá não é dessa cor não, hein, verde, hein É o que foi? Verde A folha é verde Boa, galera, bora pra outra, Fredê Bora, rapaz Ei, olha só O cara é verde O cara é verde O cara é verde Gosto muito de você Relaxa É um coloridinho É um coloridinho Olha lá, da onde que é Marcelino Pipas, ó Atacado em varejo Meu Deus do céu Põe aí no baú Que é pequeno, velho Não clica, para, velho Não fala essas coisas Olha lá, meu Ô, Fábio, eu vou na rua de trás Fábio pegou, ó Na última ele pegou Valeu, menino Toca a música Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha, meu amigo Olha, meu amigo A vida é bela Ó, ó Ó, ó Ô, Fredê Ô, cara de sapo Mano, eu tava na rua Ó, ó Igrejão, hein, Fredê Sai daí, pinguim Aqui, Fábio, pega, Fábio Boa, velho Olha o barulho Olha o tamanho do barulho, galera, ó Olha o barulho Olha o lado dele aqui, ó Olha o barulho É isso aí? Olha o barulho Puxa a lá o barulho É, olha o barulho Olha o barulho Um barulho Vai, tá, olha Ficou esse cara feito, né olha o tamanho dessa rabiola velho e velho olha onde Fabio tá lá Ninja Giraia aí galera deixa o like vou ter esse canal água suja na minha cara Agora tu encontra na minha cara, mano. Aí não, hein? Aí não, hein, Fábio? Olha, Fábio. Boa, Fredê. Que cara bobo, mano. Pra que eu fazer isso, mano? Olha, Fábio. Ih, Fábio. Pus oprimidos de coração. Para levantar de vez você do chão. Tá, vai te levantar. Vem aqui do novo. Aperte, o duração. Nossa, hoje nós somos campeão, hein? Ei, Fábio. Vem comemorar aqui, Fábio. O Fábio quando não pega, ele entra. Ah, eu deixei você pegar. Vem comemorar. Boa, Fábio. Leva o olhinho, menino. Ui. Na minha vida, 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 só para libertar os presos. Os oprimidos de coração. Para levantar de vez você do chão. Para libertar os presos. Os oprimidos de coração. Para levantar de vez você do chão. Olha a cara do malvadão ali, ó. Olha o Fábio, ó. E aí, Fábio? Qual que foi, mano? Já pegou a linha? Por que você não fala logo que eu pego esse pipa, mano? Agora é do seu saldo. Agora é do seu saldo. O seu marrom não. Traz o dinossauro aí. Vai te amarrom. Vai te amarrom. Vai te amarrom. Vai te amarrom. Olha o braço de... Olha, Fábio. Quase Fábio. Olha, Fábio. Mano do Céu, não acredito. Perdeu a chance de quem tiver velho. Não, é o que eu estou te falando. Essa é uma chance só, não tem outra. Por isso que eu vou esperar uma hora certa. Chegou uma hora que ele voou. Aêêê. Fábio lá é melhor. Aêêêêê e vocês brincam demais. Não vai tocar Vai Vai, bora, bora pra outra, galera Tá sendo maladinho ou tá sendo um dinossauro? Fábio, Fábio, Fábio Tem linha, Fábio, tem linha, meu Vai, vai do lado, cá, vai do lado, cá Aqui, cá, aqui, cá Aqui, cá, aqui, cá Fábio, puxa, vai ter que subir, Fábio Ô, Fred, nós chegamos lá também, vamos sortear Quebra aí, a gente sorteia lá É de quem? Não, a gente pegou lá a linha também Aí, ó, aí Vamos lá Aí, velho Aí, velho Mas o Cássio deve ter falado com ele Fábio, vai sortear Eu falei pra ele soltar Eles quebraram lá e subiu Na hora que quebrou, subiu Na hora que quebrou, subiu, né? Você é o Cássio, velho Eu sou Caralho Você assiste o vídeo? Valeu, Fred, valeu E é isso Vehicle 4 a zero 4 a 0 Fábio, jogou junto também 4 a 0, hein, vai Vai, Cássio E aí membrinho ele é vai para o C Luciano da Gix Agregar Valeu, Fred Valeu, Dalviva Nós temos aí Tão aí, fecha aí o vídeo aí na câmara aí, deixa o outro like aí, valeu, fecha agora com a pipa aqui assim na câmara, pega a pipa aí Cabrão, a linha vai passar aqui Fábio, se você trabalha eu não vou na rua de trás, mano Putz, vai ter que ir, vai Fábio, que eu vou jogar na sequência, vai lá, eu fui pra lá, galera Caramba, cadê o solinho, mano, vai pra cá, joga na sequência com ele, cara, ligou já, eu vou ter que ir lá, boa Fábio Boa Fábio, boa, Fede, calma, Fede, calma, eu disse calma antes, mano, eu disse bem antes de você calma, mano, só um Fábio pra enxergar, hein Calma aí, meu, na hora da... Aí, Fábio, eu não sei por que você quis ir pra lá, mano Eu não sei por que você quis ir pra lá, é fogo, hein Boa, Fredê, olha, mano, olha isso, pé de cabrinha Obrigado pra não estourar, não cai aqui, ó, deixa, ó, ó o jeito dele, ó, aí, ó, falei, ó, calma, falei calma, eu falei antes, mano Calma, calma, tudo certinho, hein, galera, aí, ó, isso é das antigas esse corte, hein, mano Bora pra outra, galera, bora Boa, galera, bora pra outra, Fredê, eu disse, eu disse, calma Aqui, Fábio, vem Aufa, Fábio, olha aí, ó Boa Fábio, você curta o meu réu, Fábio? Aí Fábio, pode soltar Fredê, pegou o pipê, amarelei Fábio e eu, cadê o dinossauro feliz? Mostra aí Ele tá feliz, deixa eu mostrar, o velho achou, galera, isso aqui é o nosso novo mascote, qual que é o nome dele? Bracinho curto Quando errar, quando acertar, agora ele tá feliz, deixa eu ver, fica de lado pra ver se parece Você inventa cada uma Vai, 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 vai Vai, Fredê Olha, mano, pegou a linha, pegou a linha, pegou a linha Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Vai, 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 menino Olha, já caiu travando, mano Já cai travando, é Olha aí, olha aí O dinossauro vai ficar Ai, caramba, que bom no alto essa hora, tio Pega velho, pega velho, olha que pegou Isso é divertido demais, meu Agora veio, mano, tá tomando remédio, galera, tá assim agora, olha, tá tomando remédio Valeu, Fredê, valeu, valeu, hoje é só assim, galera Correu, hein, Fredê, correu, hein E aí, tá tranquilo? Correu, Fredê? Nossa, mentira Caramba, mano Pela corridinha Ih, a corrida que é o dono, velho Ah, mas eu correu É assim, galera Falou, menino, é nóis Valeu, de coração mesmo Falou, menino Falou, menino, aí, ó Olha ali, Fábio Vamos nesse, Fábio É grande, Fábio Olha esse, mano, bora, galera, bora Vocês querem que desligue ou não? Já fala agora, mano Ou quer ir já continuar essa emoção Hein? Quer continuar a emoção? Então vamos Vamos, 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 Cassinho Acelera só um pouquinho Vem, galera, vem Vem que é pipão, galera Vem que é pipão, é pipão, é pipão Nossa, vai me ouvir, né? Ouita, vai me ouvir, né? Deu carro Fábio de laçada! Fábio de laçada! Ah mano! Vai Fábio agora! Vai voar mano! Olha aí! Vai Fábio agora moleque! Pega dinossauro! Que felicidade hein! Pegamos mano! Olha! Mostra como ficou baleado! Meu Deus do céu! Valeu dinossauro! Obrigado hein! Obrigado pela sua atrapalhada! Olha aí galera! Olha como ficou o menino! Nada que uma rabiola, uma envergação, um estirante... Bora pra outra mano! Bora! A bola ficou aí! Cara de Bibi! Essa é a saideira! Fiquem com Deus e até a próxima! Fredê! Fecha no dinossauro! Fábio! Ganhou Fábio? Olha o Fábio na mimica! Olha galera! Caraca! Olha o da caviões! Ricardo Pipas! Caraca! Cadê o artista aqui? Chega aí artista! Vem aqui! Você também ganhou também? Gratinho! Olha isso! Fala o seu Instagram pra galera aí! É JoeArtePapel rapaziada! Cássio do Rêla aí sempre representando nós! Obrigado por tudo minha joia! Você é top! Você é sensacional! Faz vários pipas aí! Você é um artista menino! Parabéns aí viu! Vende muita pipa aí! Vende muita pipa! Valeu hein Fredê! Valeu hein! Obrigado hein! Tudo igual as pipas pra não dar briga! Não! Que isso mano! Por que mano? Eu já ia falar isso! Obrigado mano! Obrigado viu! Obrigado! Aí galera! Tô ganhando aqui ó! Como que se empina isso aqui Fredê? E agora Fábio? E agora Giovanni? Como vai levar isso? Valeu Fred! Guarda aí pra mim aí! Show de bola hein Fredê! Show de bola hein! Digo tá on! Aí galera! Olha o presente que eu ganhei aí! O Cruz que me persegue! Já mando um abraço pro Caio do Maquininha! Caio do Maquininha! Obrigado! E você é o? Anderson! Galera! O Anderson! E um abraço pro Caio da Maquininha aí ó! Me presentearam com o Cruz que me persegue! Valeu menino! Show Fredê! Vamos Alex lá da rua! Que eu falei pra vocês! Aí Fredê! Quem que é o Alex aí? Já dá pra ver né mano! Só pela cara do homem aí! Alex! Parabéns aí! Eu não ia descer pra cima não! Mas ele falou que ia subir o pipa aí que eu vou resgatar! Tá! Você é um artista aí ó! Olha o arte do menino aí galera! Olha o arte do Alex aí ó! Quem que vem encontrar esses pipa aí tá no seu Instagram Alex? Tá! Alex manda a busca tá? Tá Santos Alexandre! Santos Alexandre aí galera! Entra lá ó! O menino só faz pipa artística mano! Olha aí ó galera! Faz pipa normal e faz essas pipas aí ó! Obrigado hein Alex! Olha aí galera! Olha o pipa aí ó! Show hein Alex! Obrigado menino! É um artista mano! Parabéns aí mano! Parabéns galera! Olha aí ó! É a nossa arte aí galera! Que não vai morrer nunca mais! Dependendo desses cabra aí ó! É pipa pra sempre né Alex! Parabéns viu mano! Parabéns aí! Olha aí! Olha aí galera ó! Lindo 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 lindo! Chegou Evara! Aí ó! Agora é artista! Agora é Guerra dos Artistas hein! É só coisa linda! Guerra dos Artistas! Olha a bolsa dos meninos aí ó! Olha a alerquina! Vai por causa da bolsa hein PD! Vai ter que arrumar uma bolsa hein mano! Pra guardar essas artes aí hein! Olha essa aqui que lindo! Olha aí galera! Olha aí mano! Tudo de ação hein PD! Olha aí ó! Olha os manda a busca ó! Caraca hein! De máscara e tudo hein! Caramba! O Alex presenteando aí! Olha o Fabião aí! Olha com fé! Fábio tem fé! É fé! É fé! É fé! Valeu Alex! Obrigado Felipe! Valeu! Valeu mano! Valeu! Valeu mano! Valeu galera! Pessoal aqui representando de verdade hein! Valeu Fred! Valeu Alex! Valeu mano! Aí o Paulo galera! Tá me dando uma pipa aqui! Junto com a família dele aí! Abençoada! Tudo bom Paulo? E aí menino! Taca aqui menino! Taca aqui! Oi Yuri! Oi Yuri! E aí menino! Taca aqui você! Aí você toca né! Ô mãe! Tudo bem? Obrigado viu Paulo! Valeu mano! Valeu menino! Obrigado pela pipa viu! De coração! Valeu! Valeu menina! Vamos tirar foto aí! Vem Yuri! Vem! Vem Yuri! Sai na foto vem! Vai Yuri! Valeu Paulo! Obrigado viu irmão! Valeu pessoal! Beleza! Seus abençoe! Valeu mãe! Obrigado! Valeu menino! Obrigado pela pipa! Valeu! Valeu! Vai te pegar meu! 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 Veja lá ó Cowool! Vai te pegar meu! Vai te pegar meu! Vem diga eu que tá! Vem lá em ch أيajinho! Vem lá emazeo! Vem lá em forces!